Oi pessoal, nesta segunda-feira a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou que 585 pessoas testaram positivo para a Covid-19. É o segundo dia da semana de redução nos números diários. O Estado tem 20.913 registros da doença. 5.029 pessoas estão em isolamento domiciliar. Na rede pública, 342 pacientes estão internados em leitos clínicos e mais 155 em UTIs com suspeita do novo coronavírus. Outros 381 casos confirmados estão internados entre leitos clínicos e UTIs. A FVS contabilizou mais 20 óbitos pela doença, totalizando 1.433 registros. É amplo o crescimento de pessoas recuperadas. De domingo para segunda, foram mais 2.266 pessoas que saíram da quarentena. Ao todo, 13.929 pacientes deixaram de transmitir o novo coronavírus. Manaus tem 10.660 casos. A doença está presente em 59 cidades do interior, onde já foram confirmadas 10.253 pessoas infectadas. Os municípios com mais casos são Manacapuru, Tefé e Coari, com alto índice de contágio. Veja, se compararmos os números da capital com os números de casos do interior, é possível perceber uma diferença de apenas 407 casos. Isso significa que o contágio está mais acelerado nos municípios. O LACEN está analisando 858 exames de pessoas que podem estar com o novo coronavírus. Mais informações em nossas redes sociais e na programação da TV Encontro das Águas. Lembre-se, fique em casa. Até mais!